Música Em mais uma jornada do projeto Reitoria Itinerante, a equipe de gestão do Instituto Federal da Paraíba visitou o Campo Souza, no Alto Sertão do Estado. O reitor Nicásio Lopes abriu a programação com um passeio pela Unidade São Gonçalo, na zona rural da cidade. Ele esteve no Hospital Veterinário, onde conheceu novos equipamentos adquiridos pelo IFPB, conversou com alunos e servidores e acompanhou parte de um procedimento cirúrgico. No fim da visita, a equipe passou pelo Centro de Convivência do curso de Educação Física. Lá, o diretor do campus, Eliezer Siqueira, mostrou as alterações feitas na estrutura para ampliar os espaços para o processo de ensino-aprendizagem. A Reitoria Itinerante foi criada para aproximar a gestão da comunidade acadêmica, discutindo propostas e resolvendo problemas relatados por servidores e estudantes. Música Legenda Adriana Zanotto